Esse assunto de convivência, por exemplo, é um assunto que não me pega. Porque eu se firmei e não convivo. Entendeu? Não tem problema com esse assunto. A empregada que descarta, quando eu quero falar com ela, eu interfono lá pra dentro, mando ela fazer as coisas, ela faz, ela não chega perto de mim, não se aproxima nada, não anda em casa, não vai no meu quarto, nada. Ela fica no lugar que é dela, que é o calaboto, que é a cozinha. Entendeu? É assim que tem que ser, que as pessoas, elas se envolvem muito, elas conversam com serviçais, elas tomam amor, elas equivocadas. Elas misturam raça, cor, classe, tudo. Elas fazem uma alambança geral. Eu não, eu fico na minha. Entendeu? Eu acho que tem que saber, tem que aprender a conviver com as pessoas. Eu, quando saio aqui de casa, eu faço a política da boa visão. Eu sempre meia no olho na cara. Porque a pessoa passa, não dou bom dia, não dou nada, eu passo direto. Se a pessoa olhar pra mim muito, fixar muito, eu dou um olhar diminutivo nela, acabou. Ela já nem chega perto. É assim que tem que saber fazer. Porque a pessoa que sabe conviver, ela não convive. Sempre meia, até acreditar, porque eu adoro, que é amar ao próximo, que é sempre o próximo, não quer o de agora. O de agora pula. Entendeu? É metáfora. Eu adoro esse resultado, eu sigo a risca.